Neste momento, vamos unir a nossa fé e se prostrarmos diante do Senhor, porque Ele tem o poder para nos abençoar. É momento da oração com o homem de Deus, missionário Emerson Nunes. Música O Senhor já nos diz, em Su palavra escrita está, os jovens verão visiones, os jovens predicarão. Os jovens verão visiones, os jovens predicarão. Música Música O Senhor de glória, bem-vindo nos dirá E que feliz será que o dia, com o meu Cristo irás reinar. E que feliz será que o dia, com o meu Cristo irás reinar. O meu irmão já desperta, que Jesus virando está. E ele te chama com grande honra, ele te oferece a salvação. E ele te chama com grande honra, ele te oferece a salvação. Glória a Deus, queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes, todo o Brasil e toda a terra. Recebam a glória. Recebam a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração, hoje especial, a favor dos pregadores da santa doutrina do céu. O diabo está furioso com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, os remanescentes da doutrina de Jesus. Porque os pregadores que pregam a verdadeira doutrina, ele é uma ameaça ao inferno. Porque os que pregam a verdade de Deus, eles resgatam as almas do pecado. É como o Davi, que arrebata as ovelhas das bocas dos lobos, dos leões e dos ursos. São os homens de Deus que pregam a verdade, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Ele arranca as almas do pecado, das garras do diabo. E quem está enganado nas seitas enganadoras dos falsos profetas, também é resgatado por Deus. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Porque quem é de Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, louvado seja Deus. Chegou o momento da oração. Jesus diz que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O diabo quer tirar a vida do servo de Deus, mas só toca se for permissão de Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus é fiel em trabalhar nas revelações. Então, Deus usa o seu servo nas revelações. Qual é a nossa missão? Nós temos que orar e vigiar e não atentar o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Então, vamos orar. Vamos orar também, meus irmãos, a favor das almas. A favor daqueles que estão doentes, enfermos, dos afastados, dos irmãos católicos, livre pensador, para que venha para o caminho de Deus. É, o diabo quer tirar a nossa vida por quê? O diabo não ganha nada em tirar a vida de um homem de Deus. Ele sabe que tirar a vida de um homem de Deus não é para o céu. Mas qual o plano do diabo em tentar tirar a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs? Porque ele sabe que se ele tirar a vida dos irmãos e das irmãs, é um a menos na terra para perturbar ele, para pregar a doutrina. Então, é por isso que ele empenha em tirar a nossa vida. Mas nós vamos continuar orando e vigiando a Deus nosso Pai. Oremos a Deus nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos começar a orar os Salmos 140. Glória a Deus. Livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me dos homens violentos, que planejam maldade no coração. Todo dia projetam guerras, afiam suas línguas como serpente. O veneno de vibro está debaixo dos seus lábios. Deus, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e dos homens violentos, ó Pai. Me preserva os quais planejaram fazer tropeçar os meus passos. Os orgulhosos, ó meu Deus, armaram-me laços e corda, estenderam uma rede à beira do caminho. Puseram-me armadilha para mim. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Dá ouvido, ó Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, meu Senhor, meu libertador. Poderoso, tu cobrisse a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao desejo dos ímpios os seus planos. Não tenha sucesso para não se tornarem orgulhosos. A cabeça do que me cercam sejam coberta de injúria pela maldade dos seus lábios. Brasas flamejantes caiam sobre eles e sejam atiradas em covas profundas, para que nunca se erguerem outra vez. O caluniador não se estabeleça na terra que o mal persiga o homem violento. Sei que o Senhor protege a causa do pobre e o direito necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome e os íntegro habitarão em tua presença. Aleluia! Deus poderoso, continua a livrar os teus servos, meu Pai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem plaga alguma chegará à tua tenda. Pois ordenará os seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão áspide, calçarás os pés do filho do leão à serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livraroei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu livraroei e glorificarei. Dalei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, ó Pai, receba, meu Pai, nossa humilde oração, ó Pai, que está subindo agora até seus santos céus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesse momento de oração, contempla meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ó Pai, que estão orando neste momento agora, com os nossos corações, que se voltam a Ti, ó Deus, para se humilhar ao Senhor, para clamar a Deus com toda fé e com toda sinceridade dos nossos corações. Ó Jesus amado, Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, perdoe nossos pecados, ó Pai, perdoe nossas trangueções, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus poderoso, inclino teus santos ouvidos a nossas humildes orações, que estamos orando, pedindo ao Senhor graça, virtude e poder dos altos céus. Ó Pai querido, ajude meus irmãos, ajude as minhas irmãs, que estão orando, clamando ao Senhor com toda fé. Meu Pai amado, olha Jesus, nós queremos te agradecer, por mais um dia, que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de paz, por mais um dia, meu Pai, de alegria, por mais um dia de felicidade, de livramento e de saúde, meu Pai. E que esse dia que nós iniciamos agora, seja um dia de paz, seja um dia de alegria e de livramento, ó Pai. Olha, Pai, o diabo, ele tem se levantado contra o teu servo, o diabo tem se levantado, meu Pai, contra a tua santa doutrina, meu Pai. E as portas do inferno não vão prevalecer, contra a igreja do Senhor. Ó Jesus amado, ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, visita os teus profetas, os teus pregadores, ó Pai, que prega a tua doutrina, que tem sofrido ameaças de morte, tem sido perseguido, meu Pai. Ajude-nos, ó Pai, da força, para nós continuar avançando, meu Pai, pregando a tua santa doutrina, Senhor. Ó Jesus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, olha, meu Pai, nós te pedimos agora a tua graça, em nome de Jesus, para que o Senhor venha repreender esse demônio da televisão, esse demônio da vaidade, é que faz as mulheres e os homens profanar o tempo de Deus, que é seu corpo, fazer as mulheres cortar o cabelo, usar pinturas, usar calça comprida, assistir televisão, as novelas, programas mundanos do rádio e da internet, meu Pai. também faz os homens viciarem em jogos, é no futebol, é nas coisas que o mundo oferece, meu Pai. E a Bíblia diz, não ameis no mundo, porque o que há no mundo, com consciência dos olhos, da carne soberba da vida, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Adúlteros e adúlteras, aquele que ama o mundo, é inimigo de Deus. Ó Pai, mas eu clamo agora, para que o Senhor venha repreender todo o mundanismo, está no coração do meu irmão, da minha irmã, ó Pai. Olha, meu Pai, a perseguição de Satanás, contra a igreja, e contra todos os outros ministérios também que pregam a doutrina, meu Pai. Dá graça, meus irmãos, e força aos teus, remanescentes, ó Pai, porque a rebeldia tem entrado sutilmente em nosso ministério, através dos escândalos, mal-estimunho, meu Pai. Nós oramos, pedindo o teu socorro, a tua ajuda. Venha assarar as enfermidades também, daqueles que estão enfermos, problemáticos, doentes, ó Pai. E só o Senhor, ó Pai, que pode ajudar, ó Pai. Ó Pai, seja com essa obra, arranca para fora tudo aquilo que não provém de ti, todo engano, faça a limpeza divina na tua igreja, meu Pai, lançando para fora todos os falsos profetas, meu Pai. Levanta, homem de Deus, mulher de Deus, na unção do Senhor. Visita, meu Pai, os nossos irmãos, nossas irmãs, ó Pai, todos os pregadores, ó Pai, que pregam a tua doutrina. Ó, meu Pai, visita, meu Deus, todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Pai, aqueles que estão no engano, que o Senhor venha despertar eles, ó Pai. E os pastores que começaram no Espírito e não na carne, que o Senhor venha fazer uma obra na vida deles, ó Pai. Venha despertá-lo, meu Pai. Ó, Jesus querido, dai-nos o livramento, meu Pai, nos cobre com teu sangue. Ó, Jesus amado, Deus de poder e graça, visita nossa diretoria executiva, deliberativa. não permita que o diabo, meu Pai, do engano, destrua essa obra, meu Pai. Ó, Jesus querido, tenha misericórdia os teus vasos, os teus servos, a juventude, os adolescentes, as crianças, meu Pai, todos os povos, nações, tribos, aletos e língua, nos usa, meu Pai, na autoridade do céu, na autoridade de Jesus, na pregação da tua doutrina, meu Pai, na pregação da tua palavra, ó, meu Pai, para a salvação das almas, porque a porta estreita, o caminho estreito que conduz à salvação, vai repreender os demônios do adultério, tanto espiritual como literal, da prostituição, do adultério, da profanação, da rebeldia, da inveja, da contenda, da divisão. Sejam repreendidos e banidos agora, pelo poder da fé do nome de Jesus, meu Pai, livre a minha fraca pessoa, me cobre com teu sangue, me livrando de todo o mal, abençoa os doentes e os enfermos, meu Pai, venha curá-los, ó meu Pai, as criancinhas que sofrem de enfermidade nos ossos, no sangue, no coração, nos olhos, na cabeça, todos os enfermos, criancinhas e adultos também, e idosos, ó Pai. Senhor Jesus, o Senhor fosse criancinha também, agora contempla, meu Pai, o sofrimento dos meus irmãos e das minhas irmãs, que estão sofrendo de enfermidade, mas muitos estão sofrendo de enfermidade, porque é permissão de Deus, que Deus está tratando com você, para te purificar. Ó Pai amado, quantos pregadores que pregavam a verdade, já não pregam mais, ó Pai, porque o Espírito de Balaão e Balaques, tomou conta do seu coração, ó Pai, a ganância e a vareza pelo adultério, pelas coisas mundanas, mas o Senhor tem poder, ó Pai, para repreender todos esses demônios, sai a Satanás enganadores, demônio do falso profeta, demônio da perseguição, da afronta, da calúnia, das emboscadas contra a minha vida, está repreendido agora, pelo poder de Deus, pela graça divina, do Espírito Santo, da verdade, vai sair do Satanás, meu Deus, não permita, meu Pai, também, que o Espírito mundano, meu Pai, tenha êxito na Tua casa, meu Pai, corta pela raiz, dá-nos força, meu Pai, entendimento, para pregar a Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus agora, visita cada lar, visita cada família também, que está sofrendo, meu Pai, perturbação, essa pessoa que sofre, meu Pai, do álcool, na droga, essa esposa, que sofre com o seu marido, que é alcoólatra, que chega tarde em casa, ainda agride ela, olha essa família, que está uma turbulência, meu Pai, terrível, devido obras de macumbaria, e de feitiçaria, que o Senhor repreenda agora, esse demônio, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus Cristo, na cruz, que foi derramado, para cobrir nossos pecados, e a Palavra de Deus nos diz, que o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de nossos pecados, ó Pai amado, tem misericórdia, Jesus, dá graça, meu Pai, tenha de compaixão, ajude a cada irmão e a cada irmã, meu Pai, bençoe a minha família, meu Pai, bençoe o meu lar, meu Pai, me cobre com o teu sangue, e me livra de todo o mal, e de todo o perigo, meu Pai, eu sou grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em minha vida, amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs e ouvintes, que Deus abençoe a todos, na graça, e na paz, do Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Quem vos pede, é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz, do Senhor, Em Daniel, Deus revelou o futuro deste mundo, as notícias que vemos hoje nos anunciam já o fim. Cristo vem pronto já, nossa ansiedade terminará, quando um povo escolhido com meu Cristo ao céu irá. Na terra que já sai, pestes, hambres e dolor, muitos filhos sofrem un abandonado sem compasão. Cristo vem pronto já, nossa ansiedade terminará, quando um povo escolhido com meu Cristo ao céu irá. Música 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 O amor dos homens se foi perdido hoje na terra. Angustiado, afligido e perdido, o homem está. Cristo vem pronto já, a nossa ansiedade terminará. Quando um povo escolhido, com o meu Cristo ao céu irá. Com o meu Cristo ao céu irá. Amém.